Item 43, processo 48.500, 51.60, 2012 e 82. Resultado da audiência pública número 109 de 2012, instituída com vistas a obter subsídios à proposta de suspensão dos pagamentos devidos pela Companhia de Energia Elétrica do Estado de Tocantins e pelas Centrais Elétricas Mato Grossenses de compensações pela transgressão a indicadores de qualidade enquanto durar a intervenção. O diretor relatou, doutor André Pepitoni. Senhores diretores, eu vou retirar esse processo de pauta. Processo de pauta, próximo item.